Eu parto agora chorando A ti e a todos deixando Numa tristeza encontrada Parto com ela nos braços E o coração em pedaços Por te deixar ofendida Mas direi por onde andar Custe o quanto me custar Que nunca foste ruim Que hoje sigo com ela Por essa mulher ser aquela Que Deus destinou para mim Tu lançarás teu protesto Dirás talvez que eu não presto Deus sabe se tens razão Mas eu prefiro este castigo A continuar contigo Sem amor no coração Música Tu lançarás teu protesto Dirás talvez que eu não presto Deus sabe se tens razão Deus sabe se tens razão Mas eu prefiro este castigo A continuar contigo Sem amor no coração Amém 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 Amém